O primeiro produtos em nossa lista é Tinder. O Tinder, na verdade, nasceu como um aplicativo e algum tempo depois lançou sua versão desktop, uma plataforma leve e intuitiva. Com tanto sucesso, é possível que ele seja o site de relacionamento mais usado do mundo, seguindo os passos do app que o originou. Mesmo tendo versão paga, é possível ter uma ótima experiência gratuitamente. Após o cadastro de seu perfil, basta arrastar para a direita se você gostou do perfil da pessoa, ou para a esquerda se não gostou. Ademais, é possível ver e expor interesses, publicar mídias e linkar suas redes sociais. Caso a pessoa também se interesse por você, acontece o match. A partir daí, vocês poderão conversar à vontade pelo chat privado. Incrível, não é mesmo? Para completar, o site tem milhões de usuários, então promete trazer muitas opções de boas conexões. Vale a pena se cadastrar. O próximo produtos em nossa lista é Badoo. O Badoo é um dos sites de relacionamento mais usados, conhecidos e queridos da internet. Lançado há mais de 15 anos, a plataforma nasceu como um site, mas não demorou muito para que também ficasse disponível nos smartphones em sua versão app. Sua proposta assemelha-se com a do Tinder. Você pode buscar pessoas pela proximidade ou conforme os seus gostos, bater papo por meio do chat e até mesmo fazer chamadas em vídeo. Caso você queira ter à disposição recursos mais avançados para impulsionar seu perfil, é possível adquirir a versão premium do serviço. Esse site de relacionamento gratuito ainda permite que você selecione o que deseja encontrar, podendo optar entre relacionamentos, encontros casuais ou conversas. Com uma interface intuitiva e que mudou bastante ao longo do tempo, o Badoo é uma ótima opção de site de relacionamento. O próximo produto Zé Par Perfeito. Lançado quando a internet ainda engatinhava nos lares brasileiros, em 2005, o Par Perfeito é, certamente, um dos sites de namoro mais conhecidos e utilizados no país. A partir de uma interface simples, encontre combinações e converse com o seu match por meio do chat disponibilizado na plataforma. Segundo o desenvolvedor, mais de 2 mil pessoas encontram, todos os meses, o seu grande amor através do site. É possível registrar-se gratuitamente no Par Perfeito, entretanto, para quem busca recursos mais avançados, há a opção de contratar planos mensais e semestrais. Como o site tem uma grande base de usuários, ele promete oferecer muitas opções para você encontrar o seu Par Perfeito. Além disso, o app ainda é bem avaliado pelos usuários nas lojas de aplicativos. Não deixe de conferir! O próximo produto é a Apping. Na correria do dia a dia, milhares de pessoas passam por nós na rua. Muitas vezes, trocamos olhares com quem achamos interessante. Com o Apping, é possível saber quem cruzou o seu caminho para que você tenha a oportunidade de conhecê-las. O site de relacionamento Apping utiliza sua localização para encontrar pretendentes. É possível dar likes e superlikes para interagir com quem lhe atraiu. Entretanto, diversas outras opções estão disponíveis na versão Premium. Visualizar quem te deu like, ocultar informações do perfil, além de ficar livre de propaganda são alguns dos benefícios desse site de relacionamento. Ótimo, não é mesmo? Ah, e o aplicativo também é bem popular, o que deve facilitar conexões. Confira! O próximo produto Zé B2. Você procura alguém para compartilhar uma vida inteira de companheirismo? Então o B2 pode ser a plataforma ideal para proporcionar isso. Neste site de relacionamento gratuito e confiável você encontra pessoas com interesses e gostos semelhantes ao seu. Este site de relacionamento sério baseia-se em um modelo científico de análise que utiliza critérios psicológicos, antropológicos e sociológicos para avaliar a compatibilidade entre duas pessoas. Bem complexo, não é mesmo? Dessa forma, as chances de uma conexão verdadeira aumentam. Apesar do registro ser totalmente grátis, é possível assinar um plano premium para liberar recursos avançados. Para completar, o aplicativo do B2 possui uma média de avaliações excelente nas lojas de aplicativos, o que pode indicar que ele tem deixado seus usuários satisfeitos. Ótimo! O próximo produto Zé Grindr Sendo uma das plataformas mais utilizadas por parte do público de que há mais, o Grindr oferece uma diversidade de ferramentas destinadas a encontros casuais. Apesar de semelhantes sites como Tinder e Apping, com este não há necessidade de ambas as pessoas darem um match para iniciar uma conversa. O Grindr nasceu nos aplicativos e, pouco tempo depois, lançou a versão desktop. Entretanto, é preciso ter o app baixado e instalado no smartphone para pode utilizar a versão para desktops desse site de relacionamento vidquia mais. É um site de relacionamento gratuito, mas também é possível assinar um plano premium para usufruir de todos os recursos. Os usuários do app afirmam que ele é objetivo e funcional, porém se queixam das propagandas da versão gratuita, assim como de alguns bugs da plataforma. Mesmo assim, ele é ótimo. O próximo produtos em nossa lista é Bumble. No Bumble, apenas as mulheres podem iniciar uma conversa. Isso diminui as chances de elas receberem mensagens ou fotos inapropriadas. É um site de relacionamento gratuito e confiável, que também pode ser usado nos modos Business e BFF, ou seja, para negócios e para fazer amigos. A plataforma se assemelha ao Tinder, onde é possível arrastar para um dos lados caso você goste ou não da pessoa. Ademais, ele permite filtrar pessoas por interesses diversos, posicionamentos políticos e religiosos, entre outros, o que pode facilitar bastante na hora de fazer conexões. Caso você tenha interesse em adquirir a versão Premium, outras ferramentas são liberadas, como Acesso ilimitado aos filtros avançados, modo viagem, veja quem curtiu o seu perfil, voltar atrás com votos não dados por engano, entre outros. Vale a pena testar. O próximo produtos em nossa lista é Mepega. Ao contrário de diversos outros sites focados em relacionamentos sérios, o Mepega é mais destinado, principalmente, àqueles que buscam encontros casuais, mesmo que também permita outros usos. A partir de alguns critérios, a plataforma identifica e mostra pessoas compatíveis com o seu perfil. A partir daí, é possível conversar e marcar encontros. Este é um site de relacionamento gratuito, mas, para utilizar todos os recursos do Mepega, que era anteriormente chamado de Sedat, é necessário assinar um plano Premium. A versão Paga inclui ferramentas como iniciar conversas, verificar maiores detalhes de um perfil, saber quem curtiu você e quantas visualizações o seu perfil possui. Ele é ótimo, mas, como comentamos anteriormente, é um site para encontros casuais. Caso você procure relacionamentos sérios, há outras opções no ranking. O próximo produtos em nossa lista é Divino Amor. Se você é cristão e busca uma parceira ou parceiro para compartilhar momentos bons da vida, o Divino Amor é a plataforma perfeita para isso. Após registrar seu perfil, o site mostra as pessoas que combinam com você. A partir daí, é possível escolher com quem você deseja iniciar uma conversa. Você pode se cadastrar e utilizar o site de forma gratuita. Entretanto, alguns recursos estão disponíveis apenas para os assinantes Premium deste site de relacionamento evangélico. Alguns internautas, inclusive, se queixaram de não conseguir ver quem os curtiu na rede social. A plataforma existe desde 2009 e já uniu milhares de casais pelo país. Também está disponível em app para smartphones, que recebeu boas apaliações dos usuários que o instalaram. Há opções bem mais populares no ranking, mas se você for cristão, não deixe de conferir o Divino Amor. O próximo produtos em nossa lista é a Outra Metade. Se você possui mais de 30 anos e procura por um grande amor, a Outra Metade é o site de relacionamento ideal para você. Aqui, você pode conversar com milhares de pessoas sem necessidade do match. Além disso, você tem diversos mecanismos de busca para encontrar alguém de acordo com seus gostos. Não é uma plataforma recomendada para quem busca encontros casuais, mas sim relacionamentos sérios e duradouros. Este é um site de relacionamento gratuito sem versão paga e ainda conta com um blog com dicas de como melhorar o seu perfil. Apesar disso, ainda há preferência para pessoas que residem no estado de São Paulo e ele não possui versão em aplicativo, o que pode desanimar alguns usuários. Porém, se você não se importa em acessar apenas a versão desktop e é o público-alvo desse site de relacionamento, vale a pena testar. Você acha que esta lista faz sentido? Deixe um comentário para nós. Você pode encontrar o link do produto na descrição do vídeo. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas avaliações.